O que te faz um torcedor apaixonado? Torcedor que é torcedor, sabe de cor o hino do tímido coração. E se você é um desses, que tal participar do Orquestra em Campo? Basta compartilhar e curtir o hino do time amado. O hino mais votado ganha o campeonato. O Orquestra em Campo começa no dia 16 de junho no Facebook da Orquestra SESI Minas Musicop. Até lá! O Orquestra SESI Minas Musicop. O Orquestra SESI Minas Musicop. Obrigado.